Boa bola para o Oscar, aí com Leandro Damião, girou para bater, bateu na marcação, brigou por ela, Damião vai levando para bater, bateu, gol! Leandro Damião faz o primeiro gol do Internacional no Campeonato Brasileiro, bate mais forte o coração nos colorados, você vê de novo, foi na raça, foi na briga, foi na luta, Leandro Damião conseguiu vencer a defesa e bateu forte, alto, aí de novo, sem chances para o goleiro Vanderlei, o Internacional está inaugurando o marcador no Beira-Rio, Leandro Damião fez e foi para a festa! Dá tudo, o argentino faz o drible, deixa de calcanhar para Dagoberto, partiu na tabela, bola, bola para Damião, fez o giro para Dagoberto, bateu, é gol! Gol! Bate mais forte o coração colorado pela segunda vez no Beira-Rio! Que grande jogada do Internacional para a festa do seu torcedor que você vê aí! Tabela de Dátulo, Dagoberto e Damião rolando para Dagoberto fazer o segundo do Inter! Aí mais uma vez por outro ângulo, chute forte, goleiro Muriel comemora sozinho na sua meta! E o Internacional no primeiro tempo vai abrindo dois a zerta e a comemoração de Dátulo, Dagoberto, Oscar e Damião!